Foram definidos os valores das bolsas para os profissionais da educação que participam do programa de alfabetização na idade certa, que tem como meta alfabetizar todas as crianças até 8 anos de idade. O valor da bolsa mínima é de 200 reais para o professor e a bolsa máxima é de 2 mil reais para o coordenador geral da instituição de ensino superior que participa do projeto. O investimento total do programa será de 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2014.